10 anos após os acontecimentos da Sakabu lá no futuro, Gohan, Tranks e 17 e 18 voltam a ação para lidar com uma nova ameaça chamada Black. Será que Gohan, junto aos guerreiros do futuro, serão capazes de deter essa nova ameaça? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamenha-Meha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael. Sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamenha-Meha no like para dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, vídeos loucos como esse aqui e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo aqui com os amigos, com seus colegas e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade especialmente para vocês. Ah, e para quem não sabe, essa história aqui é a continuação direta de uma outra história que eu contei aqui no canal sobre a Saga Buu do futuro, né? Se ela acontecesse na mesma época que a Saga Buu do presente, com o Tranks com oito anos de idade, enfim. E o Gohan ainda estaria vivo. Está bem interessante também essa história. Vou deixar aqui no card para quem quiser assistir antes desse vídeo aqui para seguir a ordem cronológica de Dragon Ball. E depois vai assistir esse vídeo aqui que também está muito legal essa história. Confesso que está bem interessante também. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo. Bom, galera, a história começa com o Bills e o Whis à procura do Deus Super Saiyajin. E é claro que eles vão para a Terra, porque é na Terra que se encontra o maior número de Saiyajins vivos no universo. Só que para quem assistiu a outra história sabe que no futuro, os únicos Saiyajins vivos que estão na Terra, que se encontram na Terra, né? São Tranks e Gohan. E o primeiro Saiyajin que o Bills e o Whis encontram é o Tranks. E o Tranks, achando que os dois são uma ameaça para a Bulma e a corporação Cápsula, ataca os dois imediatamente. Mas é claro que o Bills, sem muitos problemas, acaba conseguindo deter o Tranks e derrotar ele facilmente. E quando o Bills vê que o Tranks é muito fracote e percebe que ele não é o Deus Super Saiyajin, ele resolve destruir toda a Terra. Mas é nesse momento que chega o Gohan. E após o Gohan ver Tranks no chão bem machucado, ele fica bem furioso e parte para cima do Bills com tudo. E nesse combate, o Gohan chega a dar até uma canseira para o Bills. E lembrando, galera, que esse Gohan aqui, ele treinou durante 10 anos. Ele não ficou parado, descansando. Até porque ele é o protetor da Terra atual, né? Ele não tem Goku, não tem Vegeta. Então essa responsabilidade é do Gohan. Então ele já era Gohan místico há 10 anos atrás e continuou treinando, aprimorando o seu poder. E só por causa disso que ele está conseguindo dar essa canseira no Bills. Até porque, né? O Bills também não está lutando a sério. Mas mesmo assim, é claro que Gohan não foi capaz de conseguir derrotar o Bills. Mas ao ver a determinação de Gohan, Bills resolve deixar isso para lá, contanto que eles arreguem ele na comida toda vez que ele for na Terra. Mas antes de ir embora, o Whis finalmente diz para Gohan qual era o verdadeiro objetivo deles por estarem ali na Terra naquele momento. E ele diz que ainda eles estarem procurando o Deus Super Saiyajin, ele também sentiu uma sensação estranha na Terra e pergunta para o Gohan se ele sentiu mesmo. Gohan e Trunks respondem para o Whis que não faz ideia do que ele está falando. O Whis responde a eles que já faz mais de 15 anos que eles sentem essa sensação estranha na Terra e que por isso eles estavam ali para investigar. E isso poderia causar, é claro, o fim de todo o universo, inclusive dos deuses também. Bills e Whis dizem que vão continuar investigando essa situação por todos os universos, mas diz para Gohan e Trunks ficarem atentos que algo muito ruim pode acontecer à Terra em breve. E assim que os dois vão embora, o céu escurece de repente, lembrando muito quando Shenlong era invocado. Mas Gohan também lembra que isso é impossível, já que as esferas do dragão não existem mais naquela realidade. E é nesse momento que surge um ser muito parecido com Goku. Gohan não acredita no que está vendo e Trunks pergunta para ele quem era aquele ser que estava na frente dele, já que o Trunks não conheceu o Goku. Gohan responde Trunks dizendo que aquele ser se parecia muito com seu pai, mas que não era porque o seu Kira é muito diferente do de Goku. O falso Goku diz que está bastante animado por finalmente ter encontrado Gohan e Trunks e é aí que ele parte para cima do Gohan e Trunks com tudo. E ele é tão poderoso, mas tão poderoso que ele consegue dar conta de Gohan e Trunks lutando juntos ao mesmo tempo. E quando tudo parecia estar perdido, eis que chegam os androides 17 e 18 para salvar a pátria. E assim, essa parte é bem interessante, por quê galera? Porque você remete a uma referência ao contrário, né? Porque antigamente os androides, do futuro no caso, queriam matar Gohan e Trunks, só que agora foi o contrário. Eles chegaram para salvar Gohan e Trunks. E após isso, eles analisam esse guerreiro que é muito parecido com o Goku, só que eles dizem também, eles confirmam que esse guerreiro não é o Goku. Porque eles sabem que é o Goku, né? Até porque eles foram construídos para matar o Goku. Então, se eles encontrassem com o Goku aí pessoalmente, eles descobririam facilmente se aquele guerreiro era o Goku ou não. Então, eles confirmaram ali para o Gohan e para o Trunks, que aquele guerreiro que estava na frente deles, parecido com o Goku, não era o Goku. E é nesse momento que o suposto Goku começa a rir e diz para eles que eles não fazem ideia de quem ele é. E ele também diz que está ali para evitar uma futura destruição do universo. Então, vocês se ligaram que o Bills e o Whis também foram na Terra com esse mesmo objetivo, de evitar uma futura destruição do universo. Além de estar procurando, é claro, o Super Saiyajin Deus. Então, você vê que as coisas começam a se encaixar a partir desse momento. E quando o Black resolve atacar os quatro, né? Gohan, Trunks, Número 17 e Número 18, para acabar com eles de uma vez por todas, é nesse momento que aparece o Shin, né? O Supremo Senhor Kaiô e teletransporta ele para o outro universo. Só que assim que ele faz isso, né? Ele retorna com o teletransporte para avisar para Gohan, Trunks, 17 e 18, que esse Goku Black era o suposto Deus Super Saiyajin que Bills e Whis tanto procuravam. E que também, né? Ele veio para causar o caos, galera. E a outra informação que ele também dá é que o Black já havia destruído outros universos. E que a Terra, né? Que o universo que encontra a Terra, que é o universo 7, seria só mais um universo que ele iria destruir. Mas uma informação muito importante, que é a última que ele acabou dando para Gohan, Trunks e os androids também, é que a origem desse guerreiro possivelmente seria da Terra do Universo 7, galera. Então é nesse momento que a gente tem a confirmação de que algo estranho aconteceu com a Terra há mais ou menos 15 anos atrás. Lembra que o Whis falou com Gohan e com o Trunks que tinha sentido uma sensação estranha mais ou menos nessa época? Então é aí que eles começam a entender que a origem desse Goku Black possivelmente era da Terra. E sabendo que esse Goku Black supostamente é o Deus Super Saiyajin, o Gohan faz o quê? O Gohan pede para o Shin levar ele até o Planeta Supremo para o Daikaioshin dar mais um treinamento para ele, né? Ver se o Daikaioshin consegue dar mais um upgrade em seus poderes. Mas antes de ir, ele pede para Trunks e os androids ficarem na Terra para deter o Goku Black caso ele volte. Chegando no Planeta Supremo, Daikaioshin diz para Gohan que não pode fazer nada por ele, que aquele poder que ele tinha dado para ele há 10 anos atrás era o máximo que ele podia fazer. Mas ele pede a Shin para que leve Gohan até Bills e o Whis para que eles possam ajudar. E assim que Gohan e Shin chegam até Bills e o Whis, eles dizem que vão ajudar, porém o tempo é curto, né galera? A gente sabe que o tempo é curto até porque o Black já está indo lá para a Terra enfrentar o Trunks e os androids também. O Whis diz para Gohan que para treiná-la a ponto de ele conseguir superar o Black, levaria algum tempo e que talvez não daria tempo de ele salvar a Terra. É até porque, né galera, o Black está aí voltando para lá, né? Ele foi para outro universo, só que ele está voltando, então ele vai chegar muito rápido, né? Então não daria tempo do Whis treinar o Gohan, capacitar o Gohan para conseguir enfrentar o Black em tão pouco tempo. Mas aí que Gohan tem uma grande ideia, que foi pedir para o Whis que treinasse ele na sala do templo. É então que mais uma vez o Shin usa seu teletransporte para ir até o templo de Kamisama. E chegando lá, não é só entre o Whis e o Gohan para treinar, e o Bios diz para o Shin que ele pode deter o Black facilmente. É claro, né? Mas ele prefere não interferir, já que o Gohan está treinando para isso. Agora voltando para o campo de batalha, o Goku Black retorna boladaço, né? Porque foi até transportado para o Shin lá para um outro universo, teve que voar até o universo 7, então ele está boladaço para enfrentar o Trunks e os androids também. Só que a gente sabe que ele não tem poder o suficiente nem para deter o Black, porque o Black é tão poderoso que estava conseguindo lutar com os quatro, né? Com o Gohan, o Trunks e os androids juntos ao mesmo tempo, sem nenhum esforço. E é nesse momento que surge o Shin ali no momento e diz para eles que tem um plano, que era a fusão com os brincos Potara, já que Daika Oshin tinha contado para ele uma história no passado que tinha acontecido com ele. Então ele pede para que o Trunks e o androids 17 ponham os brincos para fazerem a fusão Potara e deter o Black de uma vez por todas. E o Trunks e o androids 17 finalmente fazem a fusão, dando a vida a um novo guerreiro chamado... Bom, galera, essa eu vou deixar para vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários qual o nome que você acha que deve ter essa fusão entre o androids 17 e o Trunks. E a caso de curiosidade, o nome do androids 17 é Lápis, então você tem que juntar esses dois nomes, né? Trunks com Lápis, para formar um nome belíssimo para essa fusão. Mas como eu vou deixar essa missão para vocês, eu vou chamar essa fusão por enquanto de Trunks 17, beleza? A fusão é muito poderosa, só que Black também é. Então eles conseguem lutar de igual para igual com o Black numa luta sensacional. Mas nesse momento que a luta está igualada, que acha que vai acontecer uma coisa boa em prol dos Guerreiros Z, é que surge um novo guerreiro no campo de batalha. E esse guerreiro que surge no campo de batalha é nada mais nada menos do que Zamasu, galera. Isso mesmo, e ele surgiu ali para ajudar o Black no seu objetivo. Só que o detalhe é que esse Zamasu não é imortal. Porém, ele é muito mais poderoso do que os Zamasu que apareceu lá em Dragon Ball Super. Ele treinou bastante e chegou a um nível muito superior até do próprio Trunks e dos androids também. E como ele se encontra num nível muito acima e está ajudando o Black, a luta começa a ficar desfavorável para o nosso Trunks 17. E quando tudo parecia estar perdido, Trunks 17 tem a ideia de se sacrificar, assim como Vegeta feia na saga Buu, e dar sua vida em prol de salvar a terra, destruindo tanto o Zamasu quanto o Black. Só que nesse momento, galera, é que chega o Gohan após o treinamento lá com o Whis. Então, galera, o Gohan chegou para equilibrar as coisas, porque agora vai ser Trunks 17 vs Zamasu e Gohan vs Goku Black. E antes de começar o combate, Black finalmente mostra a sua transformação em Super Saiyan God que ele diz ter guardado para uma ocasião especial. Gohan se impressiona com a transformação de Black, porém, ele diz que pode fazer o mesmo e se transforma gloriosamente em Super Saiyan God também. E depois de um combate sensacional, Trunks 17 consegue finalmente derrotar o Zamasu. Só que quando o Zamasu estava prestes a ser derrotado, literalmente, de ser morto pelo Trunks 17, ele faz uma revelação bombástica, galera. Ele acaba revelando a verdadeira identidade de Goku Black. E a identidade verdadeira de Goku Black é nada mais, nada menos do que Goten, galera. Isso mesmo, o nome dele é Goten. Assim, galera, eu coloquei o Goten pelo seguinte, assim, você pode falar, ah, mas o Goten não tinha nascido naquela época. Bom, nessa realidade, o Goku enfrentou o Frieza lá, né, venceu o Frieza, e depois ficou tranquilo, depois que, depois de alguns anos, é que ele teve a doença do coração. Só que momentos antes de ter a doença do coração, nessa realidade, ele acabou, né, fabricando ali o Goten junto com a Titi. O Goten nasceu, porém, o Zamasu, que tinha um plano de, tinha esse plano de acabar com os seres humanos que viviam em todo o universo, ele já percebeu, teve essa percepção de que os Saiyajins serviriam pra ajudar ele a esse plano de acabar com todos os humanos de todos os universos. Só que, ao contrário do que ele fez em Dragon Ball Super, onde ele pediu pro Super Shenlong pra trocar de corpo com o Goku, nessa realidade aqui, ele conseguiu encontrar uma técnica pra apagar a memória das pessoas. Mas essa técnica tinha um ponto fraco, e o seu ponto fraco era o seguinte, ele só poderia apagar a memória das pessoas de 5 anos pra trás. Então, por isso, ele levou o Goten, que na época tinha 2 anos de idade. Então, com isso, ele apagou os estescidos do Goten da memória de todos. E depois, ele levou o Goten lá com ele, pra treinar o Goten e, ao mesmo tempo, se treinar também. Por isso que ele tava tão poderoso, né? Porque ele tava treinando com o Saiyajin e conseguiu deixar o Goten também tão poderoso pra enfrentar os guerreiros ele. E também, né, galera, pra concluir o seu plano, pra eliminar todos os humanos existentes em todos os universos. E após ele dizer tudo isso daí, o Trunks 17, revoltado, é claro, dá um fim de vez nos armas, e fica ali só o Goten e Black, né? Fica só o Goten pra enfrentar ali o Gohan e o Trunks 17. E mesmo o Trunks 17 e o Gohan sendo muito poderosos, ele não tem mais essa vontade toda de derrotar o Black, já que eles descobriram toda a verdade, né? Que o Black é nada mais nada menos do que o Goten, o irmão mais novo de Gohan. Só que o Black, né, galera, não pensa o mesmo. Então, o Gohan é obrigado a lutar contra ele sozinho e tentar convencer ele de que ele não era quem ele achava que era. Que ele era o irmão dele mais novo e que ele fazia parte, né, da família do Gohan, do Poitich também, e também era parte dos guerreiros ele. No final, o Gohan acaba derrotando o Goten, né, o seu irmão, porém, ele insiste em dizer que tá ali pra cumprir essa missão, né, de que o universo futuramente seja destruído. Então, ele não teve como mudar, até porque, né, ele era muito novinho, então ele não tem esse apego todo à sua família de origem, né, que é o Gohan ali e a Chichi também. E é nesse momento que surge ali o Shin novamente do campo de batalha, só que dessa vez ele trouxe a Chichi com ele pra tentar convencer o Goten de que ele tá fazendo a coisa errada. E com a Chichi e o Gohan falando com o Goten ao mesmo tempo, ele começa a ficar um pouco balançado. E é nesse momento que chega o Whis pra desfazer todo esse mal, né, que os armas fez, devolvendo finalmente, né, a memória do Goten, assim como a do Gohan, a Chichi e o Trunks também. E assim termina a Saga Black Alternativa lá do futuro, caso o Gohan estivesse vivo. Bom, galera, essa foi a minha ideia de Saga Black, né, essa é a Saga Black que eu queria que acontecesse mais ou menos lá no Dragon Ball Super, né, só que no lugar do Gohan do futuro, seria o Gohan do presente, né, que iria lá ajudar o Trunks a resolver, e o Black, eu queria muito que o Black na época, né, fosse o Goten. Então, por isso, eu botei aqui o Goten como Black pra fazer da forma que eu queria que fosse feita, né, lá em Dragon Ball Super. Mas agora eu quero saber de vocês o que você achou desse arco, né, dessa Saga Black que eu inventei aqui, né, nessa realidade alternativa de Dragon Ball. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês um Kamehameha!